Vamos ao vivo com o Israel Espíndola, porque o Israel está com o secretário do meio ambiente, tem informações pra gente agora a respeito de capivaras, Israel Espíndola. Nesta semana a gente mostrou uma reportagem sua aqui, mostrando que as capivaras estavam causando prejuízos para pequenos produtores e que providências estão sendo tomadas. Bom dia pra você. Que providências estão sendo tomadas? Bom dia pra você. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Pois é, Ana. Sobre este problema que esses pequenos produtores da Asprofolhas estão enfrentando, que a gente conversa agora com o secretário Celso Yamaguchi. Secretário, nesta semana a gente mostrou uma reportagem, inclusive, que essas capivaras estariam andando um quilômetro, saindo da primeira lagoa até algumas hortas que tem ali no alto da Boa Vista, atrás de alimento e isso trazendo prejuízo aí para esses produtores rurais, esses pequenos produtores rurais. O que a Semeia tem feito para evitar que essas capivaras acabam aí invadindo esses terrenos? Bom dia, Israel. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia aos ouvintes, né? O prefeito Guerreiro, ele já nos determinou, né? Já há uns 10, 15 dias atrás, que a gente pudesse estar aí tomando as providências necessárias em relação de tratar dessas capivaras, né? Esse trabalho já é feito na Lagoa Maior, já tem sido feito, né? E o prefeito Guerreiro detectou um lote de 55 capivaras na primeira lagoa e aí ele determinou que a gente pudesse já estar programando, colocando na programação para a gente estar tratando. Semana passada, essa semana, né? A gente, pela reportagem, algumas emissoras, né? Aqui de nossa cidade, nos contactou relatando sobre essa problemática em relação às hortas, né? Os horticultores naquela região. Mas como o prefeito já tinha falado a esse respeito para nós, nós estávamos na programação e aí o Célio, né? Parabenizar aqui a parte nossa de suporte aqui da Secretaria, começou a providenciar para tratar dessas capivaras, né? Como já conversei hoje, nessa manhã, com o Célio, a partir do momento que nós começamos a tratar delas, diminuiu essa incidência desse ataque nessas hortas. É claro que essa escassez de alimento devido a essa seca, né? Que ocorre também todos os anos, mas esse ano essa seca foi mais severa, acabando todo esse alimento dessas capivaras. Então, desta forma, elas vão procurar o verde realmente e aí, infelizmente, elas acabam causando prejuízos, né? Econômicos ali para alguns horticultores. A alternativa que nós estamos tendo é tentando tratar delas, né? Para que diminua esse impacto, né? De prejuízo econômico a esses pequenos agricultores ali daquela região. Agora, Celso, essas capivaras são animais silvestres que pertencem a esse ecossistema, que são as lagoas. A exemplo da Lagoa Maior, existe alguma possibilidade de remoção dessas capivaras da primeira lagoa, já que estamos falando de 55 animais? Acredito que, no momento, Israel, a alternativa nossa é tratar e acompanhar toda essa evolução dessa ocorrência aí de elas estarem adentrando aí nessas hortas, né? Porque a intenção inicial não é retirar ali, porque é um lote, um grupo pequeno, né? Ainda, essa decisão na Lagoa Maior foi feita devido ali ter em torno de 150, 160 capivaras, né? Foi feita duas remoções já, dois manejos, na verdade, né? É um manejo do controle populacional. Foram retiradas na primeira etapa 42 e depois 37, mas a população pode ficar tranquila que não vão ser retiradas todas, tá? Porque ali ela já faz parte do nosso cartão postal, ela já faz parte do ambiente ali da Lagoa Maior, da segunda e da primeira. E o fato interessante, Israel, é que ontem, né, o Célio, ao ir na primeira Lagoa para tratar dessas capivaras, desse lote, não encontraram elas lá. E aí ele veio aqui para a Lagoa do Meio, né, para a segunda Lagoa. E lá estava esse lote, lá onde ele tratou, né? Agora de manhã, ele já saiu agora, nesse momento, aqui da Secretaria para poder fazer esse acompanhamento, né, para a gente fazer todo esse trabalho, pedir para ir em um dos horticultores para poder estar conversando e estar verificando aí se está ocorrendo ainda, a incidência delas está adentrando ainda nessas hortas. Agora, Celso, é importante também frisar novamente, né, eu bato nessa tecla, que não são os animais que estão invadindo o território do humano, e sim os humanos que estão invadindo o território cada vez mais da área silvestre, com a urbanização. O CEMEA tem estudado esse impacto ambiental, porque a cidade está crescendo, o progresso está chegando, e a Secretaria do Meio Ambiente tem atentado para esses impactos ambientais? É, a nossa equipe técnica tem acompanhado, tem feito, né, as contagens, acompanhada a evolução, né, da multiplicação desses indivíduos ali, por isso temos feito esses manejos, né. Mas isso não ocorre só aqui em Terragoso, só vemos, né, em várias cidades do nosso Brasil a ocorrência de capivárias na área urbana, Campo Grande é um exemplo disso, outras cidades no sul do país, né, Estado de São Paulo, em locais que a gente até não imaginaria que teria capivárias, e hoje está ocorrendo a incidência. E aqui ela se encontra, né, tem um local seguro para elas se desenvolverem, e hoje esse apelo de proteção, né, que é muito grande, e a tendência é isso mesmo, então ela se encontra num ambiente seguro e é onde ela se reproduz rapidamente, muito facilmente, e aí os gestores públicos, né, tem que estar atentos e acompanhando para poder estar fazendo esse manejo e com isso gerando menos impacto possível na vida urbana e também na vida desses animais que, como você disse, são silvestres. Mas a ocorrência de capivárias, tá, isso é normal, isso eu posso recordar que na década de 80, onde era permitido, né, plantio, por exemplo, nas várzeas, né, nos varjões, né, de arroz, por exemplo, isso era comum, os pequenos produtores da nossa região, e naquela época, década de 80, em que tinha uma grande quantidade de alimento, já ocorria o ataque nessas lavouras produzidas, né, pelas pessoas. Também as culturas de milho, de mandioca, que era colocada na parte mais alta, as capivárias também, naquela época, olha, década de 80, elas também já iam e faziam alimentação nessas roças e aí, assim, tendo prejuízo. Mas é isso que a gente tem que fazer, conviver, achar uma solução, né, para que a gente possa ter, resolver. Lagoa Maior, Lagoa Maior fizemos um projeto com a Fibra, né, junto com o Flávio Fardim, que ministrou esse projeto, mas qual que foi a preocupação naquele início? Se vocês notarem, ainda tem lá a proteção das telas de chiqueiro de porco. Ali tem as proteções que nós tivemos que proteger, para que elas não danificassem, né, as árvores que estavam sendo plantadas no local. Então, hoje, né, o Três Lagoense, na Lagoa Maior, ele pode verificar aí essa proteção com as telas de porco, né, que a gente fizemos para proteger as plantas. Então, acho que seria uma das soluções, né? Tá certo, Celso. Desculpa. Bom, Ana, então tá aí, então, a Prefeitura, através do SEMEA, a Secretaria do Meio Ambiente e do Agronegócio, tem intensificado a alimentação dessas capivares, que elas estão migrando sempre da primeira lagoa para a segunda, e da segunda também para a terceira lagoa. Ou seja, são animais que vivem em trânsito. A Prefeitura tem intensificado a alimentação desses animais para evitar aí os ataques a essas hortas que ficam ali na região do Alto do Boa Vista. Ana?